No Tag de Volta e galera vamos falar hoje sobre um jogador que está praticamente de saída, o Grêmio tem até o final de agosto para negociar jogadores para sair e hoje temos a informação de um time da Itália que quer tirar um grande jogador do Grêmio e já vamos falar sobre esse jogador, mas antes eu quero falar aí para vocês da Aposta Ganha, tá galera? Aposta Ganha te cadastra lá no site da Aposta Ganha, tem o link aí no comentário fixado e também vai aparecer na tela aqui para vocês, tá galera? Aposta Ganha vai lá e não te arrepende, porque o que está acontecendo na Aposta Ganha também? Tu depositando um real, isso mesmo, apenas um real e tu pode fazer no Pix, tu colocando o cupom ESPORTE20, cara, tu já vai ganhar aí 20 reais na hora para tu poder apostar à vontade lá na Aposta Ganha, então não perde tempo, vai lá na Aposta Ganha, faz aí a tua fézinha que eu sei que tu vai fazer dinheiro. Vai na Aposta Ganha, link no comentário fixado e também tem o link, ou melhor, tem o QR Code na tela que tu pode entrar por ali. Beleza, agora bora lá, vamos falar aí sobre esse jogador que o Grêmio pode perder em breve. Inclusive falando de Vila Sante, né Filipão? Temos uma notícia não muito agradável sobre o Vila Sante, cara. Temos uma notícia não muito agradável sobre o Vila Sante. A gente tem um clube italiano que sinalizou aí com uma fortuna, mano, uma grana violenta para o Vila Sante. Cara, esse dinheiro que estão oferecendo pelo Vila Sante pode tirar ele do Grêmio, mano. Pode tirar ele do Grêmio. Não é qualquer clube italiano. Não é qualquer clube italiano, é fereitina, né mano? Fereitina que tem tradição, mano. Que tem tradição, velho. Não é um bari, não é um bari na Itália. É, exatamente. Mano, a informação, deixa eu até colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloco a imagem do Vila Sante na tela. Deixa eu botar aqui para vocês. Porque é o seguinte, cara. A informação vem lá daquele, é um turco, né? Aquele, é Krenkonur. É Krenkonur. O cara lá que sempre traz umas informações quentes, né? Ele não é da barrigada. Ele traz umas informações normalmente quentes. Deixa eu até colocar aqui na tela. Agora apareceu aí para vocês. Clube italiano faz proposta por Vila Sante. A gente pode perder o Vila Sante, gurizada. É isso mesmo. Segundo a informação divulgada pelo jornalista... Deixa eu colocar um pouquinho para o lado aqui. Pelo jornalista Krenkonur. Ele é especialista no mercado de transferências lá da Europa. É a Fiorentina. Que estaria preparando uma proposta para levar o Paraguaio por nada mais, nada menos que 10 milhões de euros. Aproximadamente 54 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro para o Vila Sante. E se eu não me engano, Tomegui, se eu não me engano, agora tem que confirmar. O Grêmio detém, parece que 90% do passe do Vila Sante. É, tem uma boa parte ali. Uma boa parte. Então, eu acho difícil o Grêmio não vender, tá? Acho muito difícil. Muito difícil. E olha que a gente precisa do Vila Sante. Mas duvido, porque o Grêmio precisa vender alguém. Não tinha chegado... Tentou o Bitella para ter sido vendido, não acabou sendo vendido. Porque não chegou a proposta que o Grêmio queria pelo Bitella. E essa proposta pelo Vila Sante acho muito, muito difícil não vender. Por mais que eu não queira. Eu acho que eu queira. Mas o Grêmio, pelas contas que ele está... O Grêmio está lá nas contas das finanças lá, que ele precisa vender jogadores esse ano para manter. Então... Isso até até o final de agosto. Está correndo contra o tempo. Exatamente. Exatamente. Eu acho muito difícil essa preocupação de chegar no Grêmio não vender. E aí, meus amigos... E aí nós vamos de Carbaccio, Pepe e Ronald, né? Até o resto da temporada. E vamos ver o que acontece. Mas eu acho... O Grêmio tem... Confirmei aqui. O Vila Sante tem um contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. E o Grêmio possui 80% dos direitos econômicos. É isso. O Grêmio possui 80%. É muito dinheiro. Então, cara... Só que é o seguinte... O Grêmio... Na verdade, a Fiorentina tem até final de agosto. Dia 31 de agosto. Para fazer a contratação do jogador. Tem... Mano, tem gente que está falando que isso pode ser uma notícia boa ou pode ser uma notícia ruim. Para a Fiorentina. No caso. Porque o tempo... O tempo, querendo ou não, é crucial agora, mano. Até o final de... Temos 10 dias, exatamente. Está muito em cima do laço. A equipe italiana, então, tem... A italiana e o Grêmio também, os dois, tem até o final de agosto para negociar. Cara, é muito em cima. Se o Grêmio... Só que o problema, como tem uma notícia boa, tem uma notícia ruim, o problema é que... Não ofereceram 5 milhões. Não ofereceram 6 milhões de... Ofereceram 10. Então, eu não sei se esses 10 milhões de euros não mexam aí com o Grêmio, não façam com que... Não, beleza, vamos preparar a documentação e ó... Tchau, Vila Sante. O problema é... Será que o Grêmio enxerga isso com bons olhos? Enxerga como não? Estamos precisando mais do dinheiro do que o do próprio Vila Sante. E o Vila Sante é um jogador... Importantíssimo para nós, né? Importantíssimo. Se a gente tivesse zagueiros mais consolidados, assim... O Grêmio venderia com toda certeza, já o Vila Sante. Tipo, tivesse... O Carbach estivesse jogando bem... O PP estivesse pronto sempre... Então, porque a gente sabe que ele, em qualquer momento, pode lesionar. Ele recente voltou de lesão. Então, o Ronald já tivesse formado também, que o Grêmio acredita nele... Porque ele tem um pouco, jogou na seleção de base e tudo mais. Então, se o Grêmio... Se o Grêmio tivesse volantes mais firmados, com certeza... Mas... Aí, outra história, né? Outra história. Não contratamos volantes nessa janela. Tinha janela para contratar volante. Então, isso é uma falha... Se o Grêmio vendeu Vila Sante... Vai ser uma falha do próprio Grêmio... Que não se preparou para uma possível proposta Vila Sante. Que, soldado, Vila Sante sempre é. Sempre foi. Não vai me dizer que não sabia que o Vila Sante poderia sair. Porque todo mundo sabe. É um jogador que tem... É um jogador assim, ó... Normalmente, o Grêmio... O Grêmio, às vezes, joga mal. Mas o Vila Sante mantém uma nota 7. Assim, ele é... Ele tem uma nota boa, assim... Não oscila tanto. Querendo se sentir protegido e confiante de ator. E as vias fazem chegar até os nomes. O Grêmio... Ô, Filipão... Filipão... Peraí... Que entrou um áudio aqui de alguma coisa... Peraí... Entrou o áudio... Deu... Pronto... Pode continuar... Pode concluir... Isso, então... Para mim, eu não pego... Tá? Eu acho que o Grêmio... Pelas contas... Pelas finanças... Eu acho... Por mais que eu não queira... Porque eu gosto Vila Sante... Eu acho que talvez tenha que vender... Por esse valor... Mas... O Grêmio errou... Em não se preparar... Em contratar o volante... Por quê? Eu confio no Ronald... Eu acho que o Ronald vai ser o volante... Que vai nos dar confiança... Mas a gente não pode depender dele... Ele tem que ser... Uma quarta opção... Né? Vá... Pepe lesionou... Carvacho... Não tá jogando... Daí tem ele... Esse volante... O Grêmio não foi... O Grêmio não foi... Não foi atrás... Não priorizou... Ficou só procurando ponta... E não focou no que é principal... Que é não tomar gol... Cara... Isso que eu não tô entendendo... Essa... Isso... Porque o Grêmio sempre foi um time... Que se preocupou principalmente com a defesa... A gente até... O pessoal lá do centro do país... Que o São Paulo ficava... Ah... Porque o Grêmio se... O Grêmio se preocupa mais com a defesa... Enquanto o Flamenguista... Os torcedores lá do Rio de Janeiro... E tudo mais... Ah... Sempre era uma festa... Para jogadores vindo do ataque... A gente fazia festa... Para jogadores vindo da defesa... E eu não sei o que aconteceu... O Grêmio perdeu um pouco isso... Nos últimos tempos... E eu espero que retome... Porque nós precisamos focar na defesa... Então... É isso... Se vender o Belasante agora... Vai ser um erro da direção ter procurado... Eu espero que se a negociação for de vender... Que eu acho que tem que vender infelizmente... Eu acho que tem que pensar já... Tentar pelo menos aguentar até o final do ano... Faça aí... Segura até a próxima janela... É de vocês o Belasante... Mas... Precisamos de eles... Nessa reta final do Brasileirão... Para a gente tentar classificar para os libertadores... Porque não dá... Não dá... A gente vai perder o nosso volante... O que não é suposto... Tem que fazer muita coisa para os outros... Que não fazem porquê nenhum... Então... É isso... Exato... É isso aí, mano... Então... Poderemos perder... Vila Sante... Curizada... Essa é a informação... E o Grêmio já vai ter que estar... Vai ter que se mexer, velho... Vai... Vamos ter que usar mesmo... O que temos na base... Na base... Não, no time... Seja o Carbagio... Seja... O Ronald... Né... O Ronald daqui a pouco... Começa a jogar bem... Começa a se firmar... Então a gente tem algumas opções... A gente tem algumas opções... Mas... A gente sabe que o nosso melhor volante hoje... Junto com o Pepe... É o Vila Sante... Então esse é o problema... A gente perdeu uma peça importante... Fundamental... Que antes não era o nosso problema... O volante não era o nosso problema... Agora... Pode acabar ser... Isso aí que é um... Grande problema do Grêmio... E espero que... Se o Vila Sante sair... Que saia depois... Depois da... De terminar pelo menos... Essa temporada... Que fique pelo menos até o final do ano... Opa! Opa! E Tchau